Agora vamos direto falar aqui, já está ao meu lado o secretário municipal de fazenda, o senhor Gil Borges, ele vai falar sobre assuntos relacionados à pasta dele. Primeiramente, boa tarde, eu queria começar perguntando ao senhor com relação a um assunto muito popular, por sinal, que é o IPTU. IPTU, houve essa mudança no IPTU com relação ao que era praticado até o ano passado, com relação ao que se estabeleceu já nessa gestão do prefeito Monsanto. Boa tarde, o senhor poderia falar sobre isso. Boa tarde, é o seguinte, nós concluímos o estudo de 2017, evidentemente que algumas falhas ainda ocorrem, que é uma área abrangente muito grande, nós trabalhamos com mais de 60 mil pontos que pagam o IPTU, ou são parte deles isentos, e isso aí a gente tem uma planta genérica da cidade, mudou muito, nós estamos ainda terminando os estudos, tem ainda falho, 2015, 2016, que nem o IPTU foi ainda cobrado, nós estamos concluindo também que tem que apresentar o Tribunal de Contas do Estado, que não pode ter uma receita inferior ao que está programado no orçamento. Então o IPTU envolve muitas áreas que a gente não atualiza de uma vez por outra, mas que está andando em bom ritmo e que a maioria, eu tenho certeza, do Parmaibano está satisfeito com a maneira como está sendo cobrado o IPTU. Pode haver casos em que aquele valor ainda não é o que deveria ser, assim, de repente foi errado, existe esse tipo de comunicação lá na Prefeitura ou não? Ah, pode sim, há inconsistências, a gente tem que entender que todo um sistema, de um volume desse, sempre tem alguma inconsistência no sistema, mas a Prefeitura, eu digo aos senhores, telespectadores, que inclusive a partir de amanhã terá um plantão que nós vamos botar na parte da tarde para a pessoa ir, se tiver alguma dúvida, ele não sai da Prefeitura com dúvida no seu IPTU. Nós queremos esclarecer, queremos que a população participe juntamente com a administração, é um corpo só, nós queremos que o sujeito pague um IPTU justo para que a gente faça a obra que ele deseja. Tá certo, só reforçando o que o secretário anunciou, amanhã vai haver esse plantão no período da tarde, não é isso? Se você desconfia, acha que pode haver algum erro, não entende o que está descrito lá, o valor do seu IPTU, você pode comparecer para conversar com os técnicos da Prefeitura Municipal sobre o IPTU. Agora vamos mudar, a gente falou de IPTU, vamos mudar um pouco aqui de assunto, aproveitar o secretário. Eu me recordo, muita gente também se recorda, de alguns meses atrás, no início do ano, em que o senhor mesmo esteve aqui em entrevista, por outros meios foi divulgado, da situação delicada financeiramente da Prefeitura Municipal de Parnaíba. Pergunta ao senhor o seguinte, já deu tempo a arrumar a casa, como é que está essa questão das finanças do município? Olha, eu não digo que a casa está bem arrumada, mas que já está, nós estamos trabalhando para chegar num arrumado que é o ideal. Que tem que fazer os projetos, tem que responder, tem que entender. Você sabe que no serviço público, diferente do serviço privado, você conta com quadros que você, não foi você que escolheu. Então, ao longo do tempo, você tem que entender, tem que qualificar. A primeira coisa da minha passagem, que eu iniciei pela Secretaria de Administração, depois acumulei com a Fazenda, foi colocar uma escola de administração pública em Parnaíba, dentro da Prefeitura. Então, hoje nós temos dois auditórios, pudemos receber uma de 200 pessoas, como pudemos receber num auditório menor, 40, 50 pessoas. Para essas pessoas serem treinadas, o treinamento, até porque o nosso país muda muito, né? Todo dia surgem leis novas e situações novas que o contribuinte, que o munícipe, precisa tomar conhecimento. E então, é isso aí, esse treinamento, é uma insistência, não acaba nunca. Isso é igual à limpeza da cidade. Mas a gente gasta um milhão e meio, um milhão e duzentos. Meu amigo, se nós fôssemos limpar como merece mesmo, como deve ser, como se diz no popular, fazer um é de anjo, nós íamos gastar mais de dois milhões. Porque tem a parte educativa. Às vezes você está limpando, tem gente sujando, as pessoas, inclusive, eu aproveito para pedir cada vez mais a colaboração, que dê sugestões. Nós vamos ter um site, a partir dessa semana, nós vamos ter um site, que nós vamos explicar e nós vamos receber críticas. Você pode mandar sua foto, tudo. Nós vamos começar a divulgação, a partir de amanhã, desse site, onde a pessoa pode acessar e fazer sua reclamação. É importante que o público venha a interagir com o serviço público, que é o serviço dele. Isso é nosso, não. Nós não somos donos da prefeitura, não. Nós estamos administrando, mas o cidadão tem direito de perguntar, reclamar, sugerir. Tudo isso é normal dentro de uma administração. E nós somos muito conscientes disso. Nós gostamos da crítica, nós gostamos das sugestões. A gente aproveita. O Parnaibano, ele tem... Nós vivemos numa democracia, graças a Deus, ampla. E é que quem quiser, pode reclamar, pode ir lá na prefeitura, procurar o secretário, procurar qualquer técnico de qualquer área. Nós somos abertos ao diálogo, a nos entendermos. Não tem essa de, ah, o secretário está em reunião. Não, em reuniões nossas, nós procuramos, sempre fora do expediente usual do munícipe. Nós queremos é que ele chegue lá, tenha a porta aberta e seja bem tratado. Dá, não pode ser, porque nós temos instalações precárias ainda, diga de passagem, nossa instalação lá é precária ainda, para atender à altura o Parnaibano. Tá certo. Eu queria perguntar ao senhor de investimentos. Tem sido feita muitas coisas ao longo desses primeiros meses aí, mas o que é que ainda está por vir, se o senhor puder adiantar em termos de obra, daquilo que o povo, né, o cidadão da cidade, realmente ele consegue enxergar, consegue ver como melhorias. O que é que a falenda, é reserva de recursos para investimentos. Olha, nós estamos primeiramente terminando algumas obras inconclusas. Por exemplo, se arrastava por mais de dez anos o matadouro municipal de Parnaíba. Agora, no aniversário da cidade, ele será entregue. Ou dia três, ou quatorze, que nós vamos ter dois dias comemorando o dia da Parnaíba, porque o volume de obras que nós temos não dá para fazer inauguração só de um dia. Nós vamos fazer dois dias, graças a Deus. Próximo ano, nós queremos fazer uma semana. Então, nós vamos ter matadouro, nós vamos ter creche, nós vamos ter posto de saúde, nós vamos ter uma gama de inaugurações, que eu não tenho essa relação toda aqui, mas são bastante, e o ouvinte e o telespectador vai ter condições de acompanhar, nós vamos divulgar bastante, porque nós temos bastante obras e estamos preparando. Nós, inclusive, queremos mexer na estrutura da prefeitura. Eu, pessoalmente, eu me sinto, às vezes, até acanhado, até constrangido de não receber bem o parnaibano, porque a nossa estrutura é arcaica, é antiga. Nós precisamos ter um centro tributário, um centro de recebimento, com os terminais, tudo, para a pessoa ser bem atendida, com rapidez, com presteza, como deve ser. Não é nada demais, não. Nós vamos fazer nada demais, não. Nós vamos fazer aquilo que a cidade merece. E é quando ele paga esse PTU, quando ele contribui com isso, cada vez mais nós vamos acelerando. Então, a prefeitura, ontem mesmo encontrei, coincidentemente, uma pessoa disse, mas vem cá, como é que o Monsanto arranja tanto dinheiro para mexer tanto para essa cidade, para cima e para baixo? Ele vai aplicando bem. Tem que aplicar bem o recurso. Nós temos ainda a falha? Temos, nós temos a falha, não se corrige de um dia para o outro, não. E nem vão, nunca nós vamos estar totalmente satisfeitos, essa que é a verdade. Porque sempre tem deficiência na escola, no atendimento na área da saúde, porque, se sabe, essa área médica é complicada. Até porque o SUS paga uma tabela que os médicos não querem. Nós temos que arranjar maneiras de contornar isso, porque a população não quer saber disso. Ela quer ser atendida, quer ser bem atendida. Nós temos muitos problemas de saúde. Você tem uma cidade dessa, quantidade de pessoas acometidas de chikungunya, de outras doenças, de resfriados e tudo, que tem que ser atendido cada vez melhor. Essa é que é a verdade. A gente tem que dizer que o serviço público está longe e longe, meu amigo. Ainda de atender com satisfação, com satisfatoriamente o contribuinte. Essa é que é a verdade. A gente tem que reconhecer agora. Estamos trabalhando, sou honesto em dizer que aceitamos as críticas, as sugestões e que estamos trabalhando é para eles mesmos. Nós não estamos, nós estamos servindo ao público. Nós não estamos nos servindo do serviço público. Nós queremos contribuir. É uma equipe que, uma santa diz, e é verdade. Nós amamos essa cidade. E quem faz por amor faz bem. Nós estamos aqui e é por isso. Então, queremos continuar. Está certo, então. Só lembrando a questão do IPTU, interessante o que o secretário disse. Uma pessoa fez esse registro, essa reclamação uma vez, aqui, para a nossa produção, de que não concordava com o valor que veio no IPTU dela. Se você, por acaso, tem esse tipo de dúvida, porventura não acha que seja o valor correto, amanhã vai haver um plantão, no período da tarde, lá na sede da Prefeitura Municipal, na rua Itaúna, conforme o secretário mesmo anunciou, para resolver esse tipo de questão. Eu agradeço. Não é só amanhã. Nós vamos botar, enquanto tiver perdurado dúvida, nós teremos um plantão esclarecendo ao contribuinte. Interessante. O interessante também, importante, é que você leve a documentação para que lá você possa ter esse diálogo. Enfim, os seus documentos pessoais, documentos da casa, enfim, o talão do IPTU, tudo o que será necessário lá nessa conversa. Eu agradeço aqui ao secretário Gil Borges, de Fazenda do Município, que falou sobre as questões aí, anunciou investimentos. Muito obrigado, secretário. Eu é que agradeço essa oportunidade e dizer que eu fico feliz toda vez que venho nessa televisão. Primeiro, pela abrangência e a audiência que ela tem. Segundo, porque é uma maneira do homem público se explicar. Eu queria estar aqui todo dia, tem que reclamar, tem que explicar, explica-se mesmo, tem que ser transparente. Eu agradeço muito essa oportunidade. Eu agradeço muito essa oportunidade.